O sol já clareou, pedi a benção do Senhor Agradeci pelo dom da vida, abençoe um jovem batalhador No caminho do trampo, passamos em frente a loja da Beme O torpedo azul parado lá na frente Imagineu no toque da mil e duque, cilindrada, raio reluzente Eu fui contemplado e a mente do vilão veio a fazer dinheiro Só baile lotado e me orgulho do tempo que eu era um lixeiro Corpo tatuado e a bandida na garupa do maloqueiro A VT passa e breca na hora, ela já vem na bota Vem no cheiro Vem no cheiro Eles me liberou Saí tacando machado no robô Você nem tá ligado, foi que nós levou Pra cá na lanterna, traseira ralada Jet na quebrada, sem retrô Levanta de terceira esse trator Mochilinho hoje cê pós-graduou Na hora do enquadro cê fica suave no grau com uma loca chave Levanta de terceira esse trator Mochilinho hoje cê pós-graduou Na hora do enquadro cê fica suave no grau com uma loca chave E o sol já clareou Pedi a benção do senhor Agradeci pelo dom da vida Abençoe um jovem batalhador Batalhador No caminho do trampo Passando em frente a loja da BEM O torpedo azul parado lá na frente Imagineu no toque da milho e do cilindrado Raio reluzente Eu, eu, eu fui contemplado E a mente do vilão veio a fazer dinheiro Só baile lotado E me orgulho do tempo que eu era um lixeiro Corpo tatuado E a bandida na garupa do maloqueiro A VT passa e breca na hora Ela já vem na bota, vem no cheiro Vem no cheiro E eles me liberou Saí tacando machado no robô Cê nem tá ligado, foi que nós levou Placana lanterna, traseira ralada Jet na quebrada, sem retrô Levanta de terceira esse trator Mochilinho hoje cê pós-graduou Na hora do enquadro cê fica suave No grau com uma loca chave Levanta de terceira esse trator Mochilinho hoje cê pós-graduou Na hora do enquadro cê fica suave No grau com uma loca chave Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL